Respondendo o comentário, 2 temporada 2, bora lá. Se Viquê for humilhado por um valentão da escola, o que Viquê faria? Contava pra diretora. Viquê prefere Tad ou Nescau. Manda salve meu mano. Salve pra Viquê Joãozinho. Eu prefiro Nescau. Se você fosse um estado do Brasil, o que você queria ser qual? São Paulo. Vixe, chegou a hora. Quem você é melhor? O R. Deu Andy Teus. Bom quer saber e melhore os três. Se for um, então, nem aí eu gosto de todos. Eu só não acho um. Acho melhor todos e não quero magoar os inscritos. Gosto dos três então foi isso e até mais.